Olá, preciosas e preciosas do canal, eu estou aqui na Liberte Plus Size, moda Plus Size direto do fabricante É Shopping Valtier Premium, loja 1102, aqui no primeiro andar, tá? Bem perto ao caixa eletrônico também, próximo ao caixa eletrônico A gente vai mostrar bastante modinha pra vocês, uma moda jovem, estilosa, com a fabricação impecável Todas as peças tem o cuidado de ser, olha só, tem forro É pra você se vestir bem, ficar confortável e ficar elegante, né, menina? Olha só, variedade de produtos pra vocês A loja toda linda, que é sucesso, direto do fabricante aqui, olha Moda jovem, estilosa, vamos ter viscose, todo ele forrado, viscose de qualidade Vamos ter moletinho, olha só, vários conjuntinhos pra vocês Liberte Plus, olha só, sucesso a loja, direto do fabricante Bom dia, meninas! Bom dia! Olha, vamos apresentar a equipe aqui da Liberte, que vai, assim, atender vocês super bem Com atendimento é tudo uma loja, né? E elas são, eu vi elas aqui já no making of, trabalhando, ralando, mostrando todas as peças E as clientes adoram Essa aqui, a minha preciosa? Eu sou a Maria Ó, Maria Yasmin Yasmin E eu sou a Raquel E a Raquel aqui pra atender vocês, tá? O horário de funcionamento aqui vai ser qual horário? A gente tá fazendo das seis até as quatro Às vezes o shopping fecha, mas a gente continua aberto Ok, então aqui na loja, se você quiser ser atendida de seis até as dezesseis horas Assim, o shopping ele fecha ali por causa do horário, né, que tem que fechar Mas você pode subir aqui que a loja vai tá aberta, tá? Então eu vou mostrar as peças, Raquel Vem com tudo aqui Vou mostrar esse vestido aqui na entrada, que eu amei Olha esse, que lindo, gente Viscose Olha esse, todo ele forrado Esse aqui é pra dar aquele caimento assim na cintura Na cintura, pra ficar bem acenturado Saia Três Maria, porque é sucesso E olha essa estampa, gente Estampa exclusiva Aqui é uma viscose modal, né? Olha aí, ó, viscose modal Aquela que não colhe, não cria bolinha É peça de qualidade Qual o valor? R$80 R$80 Ela vai até que tamanho plus size de vocês? R$52 Ó, R$52, tá? Então vai do R$44 ao R$52? Ok E vamos ter esse aqui também Ele é lindo Estampa todas exclusivas, tá? Olha só, todo forradinho Ele pra dar esse caimento aqui Olha que charmoso Vai ter variedade de cores também Ah, é abertinho atrás Lá no Instagram eu vi ele Já tem na modelo A gente vai dar uma referência pra vocês também A modelo vestida fica tudo, né? E tá quanto, Raquel? R$50 Esse aqui na promoção Meus amores Ele é forrado, tá? E olha só Aquele toque maravilhoso Uma viscose de qualidade Esse aqui é sucesso, né não? É na moletinha Olha só Moletinho Moletinho o quê? Prêmio Prêmio Ai, gente Esse É, olha que charmoso E esse aqui também Ele forrado Eu tava dando uma olhada Gente, todas as peças assim Forradas Pra deixar você bem Confortável Tem bolso Tá? Quanto, Raquel? Esse conjuntinho R$65 R$65 Gente, preço de tamanho pequeno, tá? Aqui eu vi que as peças são maravilhosas E todo com preço Preço muito bom Que é direto do fabricante Vamos ter esse modelo aqui Que também é um cropped Olha que luxo Ele fica bem vestida, tá? Não vai ficar aparecendo E a saia Olha, conjuntinho também Com uma faixinha na lateral Olha esse detalhe Bolsinho Muito confortável Esse conjunto tá quanto, Raquel? R$65 Olha aí, ó Sucesso, minha menina Todo forrado também Esse detalhe aqui Ó, forradinho, tá? Tem variedade pra vocês aqui, meus amores E esse aqui, Raquel? Esse daí é uma blusinha Ela tem a trinta Ela também Ela tem um chão de todo Que tecido é esse, Raquel? Viscose Nossa, gente A viscose forradinha, tá? Muito chique Delicada Um toque Toque impecável E olha só Vamos ter também Esse shortinho Shortinho todo arraso Esse aqui também Descose Grosso De quanto? 40 É, porque assim O cuidado aqui é pra você se vestir bem Então vai ficar nada transparente Nada delicado E esse A blusinha 30 30 E 40 Ok Sucesso 30 e 40 Aqui pra vocês Vamos Vamos verificar aqui Que tá chegando muita gente Vou deixar o pessoal à vontade, tá? Olha só, meus amores Do conjunto do moletinho Vai ter várias cores Tanto esse Da sainha Também várias cores Como esse também Do shortinho Vai ter preto Vai ter o verde menta Esse verde aqui É o verde? É o verde menta Menta, né? Tem, tem É que a janela Tem esse verde Isso Vamos ter do vestido Várias peças também Do shortinho Esse que tá no manequim Vamos ter essas cores também Olha só Você pode ir também Lá no Instagram E conferir na modelo Aqui é a calça Estilo jogger, né? Toda forradinha Olha Tecido maravilhoso Essa tá de quanto? 75 75, né? 65 Ah tá 65, tá menina? Aqui é moda jovem Do 44 até o 52 Então pode entrar em contato aqui Você pode enviar Através de correio Transportadora A gente tem o correio Transportadora Qual o valor mínimo? O mínimo de 4 peças 4 peças Já faz o envio, tá? Aquele vestido que a gente viu No manequim Vai ter essa estampa também Sempre muitas estampas variadas Essa aí é exclusiva, tá? Olha ele também No preto Liso De liso vai ter outras cores Ou só o preto? Vai ter preto e marinho Preto e marinho, tá? Esse aqui é as três marinhas Eu acho insarmo Muito lindo Olha só menina Cores Esse também maravilhoso Ele fica acenturado aqui E todo ele forradinho Tá quanto esse aí? 50 50 reais Olha que sucesso Adoro Peças de qualidade Discose Olha É o mesmo que tá ali, né? É Olha que sucesso Atrás ele abre um pouquinho também É o mesmo que tá aqui, ó Então vocês que amam peças diferenciadas Aqui você vai encontrar Vai ter ainda alguma coisa de moletom De manga longa Que eu tô vendo aí? Tem, irmão Eu tô vendo a produção Os tie-dye que eu saio por cima ainda real Olha Mas Esse é só a jaquetinha, né? Sim, é o ponzi aqui Construtiu, pô, me mostra A gente quer vender Ai, o tie-dye todo luxo Então vai ser short E a jaquetinha, 50 reais? Olha aí, ó Sucesso, menina Porque esse aqui Dá pra gente usar em qualquer momento Porque o tie-dye tá na estação Shortinho A gente vai Usar a blusinha por baixo Fica toda estilosa de tênis 50 reais Corre, menina Desça aí, Raquel Vai ter muito Porque todo mundo vai querer Tem dele também, ó Vai ter muito daquele lá? Tem Ai, que bom Olha só Conjuntinho também Ele também no moletinho? É, no moletinho também Moletinho Tem com punho Esse aqui vai ter só preto? Outras coisas? Tem preto Tem cinza e tem churro Qual o valor? 60 60? Isso Nossa, muito barato, gente Muito barato mesmo Olha que sucesso Tem esse daqui também Aproveita, minhas preciosas Que vocês vão arrasar Olha que show Olha só Com esse nervurado aqui Que é sucesso E vai essa blusa aqui Com o zip na lateral Esse tá 60 também? Olha aí, menina Aproveita Ainda dá tempo Aqui são peças que dá pra gente usar O ano todo Porque sempre à noite Faz aquele friozinho E moletinho é muito confortável, né? Que não esquenta Muito confortável mesmo E 50 60, né? Isso aí E 50 O tie-dye Pode ligar Chamar no WhatsApp aqui As meninas atendem de 6 até as 4 horas Aqui na loja Pra envio a partir de 4 peças, né? Muito acessível Eu amei aqui as peças Então eu chamo a Raquel Chamo o Gustavo Aqui no atendimento online, né? Tem um site também Na Lama do Instagram Ah, tem um site também É www.libertplus.com Eu vou deixar aqui também Libertplus.com Libertplus.com Ó Lá no site Vai ser www.libertplus.com Tem um site também Então pra você Que quer comprar Com disponibilidade Em casa Na tranquilidade Pode ir pro site também Se não quiser Ficar no WhatsApp, né? Sim Na aglomeração do WhatsApp Pode vir Olha só Sucesso Beijo, menina Muito obrigada, tá? Beijo, gente Aceita cartão, né? Passa cartão também Ó Olha Não Fala de novo A gente passa cartão E divide até em 3 vezes Olha, divide até em 3 vezes Gente, é pra você fazer Suas compras aqui Com tranquilidade Vem com tudo aqui Pra Liberte Liberte pro site Beijo, gente E aí E aí E aí Obrigado.